Direto para Suzano com a informação do repórter Tiago Muniz. Muniz, bom dia. Bom dia, Tiago Berrach. Bom dia a todos. A gente fala aqui da frente da Escola Estadual Raul Brasil em Suzano, que terá na manhã de hoje, a partir das 10 horas, a abertura dos portões para os alunos e também para a comunidade. Nós tivemos, ao longo de todo o dia de ontem, a escola recebendo o corpo de funcionários, professores, coordenadores. Foi a primeira vez que a escola abriu para pessoas da escola mesmo, desde os ataques que tivemos na semana passada. E agora teremos esse acolhimento para os alunos. Os portões ainda estão fechados, se abrem a partir das 10 da manhã. E a expectativa é que nós tenhamos aí rodas de conversa, todo um acolhimento psicológico para esse retorno. Não serão aulas, serão todo um processo para que os alunos comecem a se reacostumar com a escola, possam novamente vivenciar esse espaço que eles tinham e que, infelizmente, foi aí agredido pelos assassinos que entraram aqui na semana passada. Para explicar para a gente mais como é que deve funcionar todo esse dia de hoje, nós estamos com o secretário municipal de saúde de Suzano, doutor Luiz Cláudio Guiomão, a quem eu agradeço. Doutor Luiz Cláudio, eu queria então que o senhor explicasse para a gente, para o ouvinte da Jovem Pan, como vai ser o dia de hoje. Bom dia. Bom dia. O dia de hoje é de acolhida, né? Então a gente está tendo essa orientação do Estado, que está estruturando como vai ser esses atendimentos aqui da escola. E várias reuniões foram, a gente sentou para decidir junto com os pais, com os familiares, com os alunos, qual seria essa estratégia. Então ficou marcado para o dia de hoje, abrir a escola para os alunos que quiserem vir, não é? Obrigado a vir. Então o Estado está aqui para acolher, para deixar algum material, entregar para os pais e alunos, para a gente tentar começar essa volta à escola a partir de hoje. Não é só aqui que a gente faz esse acolhimento, o Estado faz aqui na escola, que é estadual, e a gente faz as rodas de conversa também na nossa rede de saúde mental, no CAPES Alumiar, que tem no Jardim Imperador, para qualquer pessoa que precisar conversar sobre isso, ter esse acolhimento para a gente fazer essa, maturar essa ideia, essa estratégia de como a gente vai levar isso com a sociedade aqui de Suzano, com os alunos de outras escolas, com os alunos dessa escola, com os familiares, para a gente conseguir o mais rápido possível tentar voltar à normalidade. Secretário, o senhor cuida da rede de saúde municipal aqui de Suzano. Deu para dizer que a cidade sentiu muito psicologicamente, houve uma procura aos estabelecimentos psicológicos do município, a cidade foi impactada de fato na área da saúde? Sim, foi impactada, ontem mesmo eu estive com o ministro da saúde, doutor Henrique Mandetta, falei com o secretário estadual de saúde também, que vem acompanhando de perto aqui a situação, junto com o secretário estadual de educação, sobre o impacto que gerou esse fato aqui na escola, na nossa rede de saúde mental, não é? Então assim, a procura aumentou muito nos nossos CAPES, que são os centros de assistência psicossocial da cidade, não é? Não só os pacientes ou as pessoas que estavam envolvidas diretamente, mas indiretamente todos foram afetados. Então muitas pessoas isso foi um gatilhozinho para dar algum problema a mais. Então é muito importante a gente falar disso, muito importante a sociedade inteira estar com um sentimento de vamos lá, vamos virar esse jogo, vamos fazer acontecer, vamos aproveitar essa situação que foi uma tragédia para a gente tirar alguma coisa de bom, não é? É a nossa humanidade agora, porque foram na verdade os nossos filhos e os nossos familiares. Então nesse sentimento a gente junto com a sociedade, junto com todas as escolas de mãos dadas, com a Prefeitura, com o Estado, com o Governo Federal, para a gente mudar, virar essa página e conseguir construir uma sociedade melhor, com uma saúde mental melhor na cidade. Só para a gente fechar, secretário, como é que serão os próximos dias? A partir de amanhã a escola já funciona normalmente? Tem alguma informação nesse sentido? Não, o que o Estado passa para a gente, porque, repito, toda essa organização está sendo realizada pelo Estado, a gente dá o apoio que eles precisam, que eles solicitam, mas pelas conversas a gente sempre sente como é que está os professores, os alunos e os familiares. Na verdade a gente a cada dia é fase dependente. O que se resolveu hoje a gente vai estudar para fazer amanhã, para semana, para semana que vem, então não foi nada decidido ainda oficialmente. Nossos agradecimentos ao secretário de Saúde de Suzano, Luiz Cláudio Guilhomont, que falou aos ouvintes e a reportagem da Rádio Jovem Pan, a gente lembra que nós temos ainda três jovens internados em decorrência do ataque e ontem pela noite um deles teve alta, um jovem de 16 anos que estava socorrido aqui no hospital Luzia de Pinho Melo, ele teve alta. Dois jovens permanecem internados no Hospital das Clínicas em São Paulo, jovens de 16 e 15 anos e uma adolescente de 15 também continua internada, três pessoas, portanto, ainda internadas, um teve alta na noite de ontem. E a gente relembra uma outra informação, Berra, a gente já informou na programação da Jovem Pan, mas vale lembrar, a investigação policial continua em andamento e a polícia civil apreendeu mais uma vez o adolescente que seria suspeito de colaborar com os dois assassinos. Ele foi encaminhado para o fórum aqui de Suzano, será ouvido e a partir daí serão decididas as medidas que serão tomadas a partir de agora. Esse jovem já foi ouvido, o Ministério Público decidiu não indiciá-lo, mas a polícia teria agregado outras provas e agora quer que esse jovem seja ouvido novamente e aí ao longo do dia de hoje nós devemos ter aí o destino efetivo dele, se aí será ordenado o recolhimento ou se mais uma vez o Ministério Público vai entender que não há motivos para isso. De Suzano nós voltamos aos estúdios. Tiago.